Neste episódio de Mega Man X8, nós jogaremos com o Zero e o Axel pela primeira vez numa fase. Pelo menos eu acho que é a primeira vez, o que significa que o Axel não vai simplesmente completamente sair acabando com todo mundo. Bom, sabendo que isso vai acontecer... Ok, Prickle Barrier, provavelmente extremamente importante. Aqui, Spearmanage também é barato. Algo específico dos dois ali eu não consigo abrir. Então, ok, tudo bem. Está na hora da gente enfrentar o Burn Rooster. E de fato, a gente vai utilizar o Zero e o Axel. E acredito que eu não vou precisar... Ok, eu acho que eu posso simplesmente desligar as navegadoras aqui, porque eu já fiz os requisitos exigidos pelo jogo. Pelo jogo. E o Zero e o Axel são os melhores aqui de qualquer maneira. E agora eu tenho a melhor arma do Zero, o que torna ele incrível. Então, quer saber? Isso aqui é simplesmente perfeito. Ainda preciso... Bom, para falar a verdade, o combo do Sabre não é exatamente algo que é a coisa mais útil do mundo de você comprar, na verdade. Porque, tipo, é especificamente o combo do Sabre. E o Sabre é a coisa menos útil de você utilizar na maioria do tempo, provavelmente. Então, quer saber? Deixa para lá. Deixa para lá, de fato. É o que eu tenho a dizer sobre isso, mas... Ok, vamos simplesmente descer aqui. Realmente, isso aqui é mais uma fase que absolutamente se qualifica como gimmick. aqui, que provavelmente... Quer saber? Eu acho que muitas das pessoas que não particularmente gostam muito do Mega Man X8 simplesmente ficaram realmente bravas com essa fase. E, quer saber? Justo. Simplesmente devido ao quão lento e repetitivo isso aqui é. Longe de ser o autoscrawl mais interessante do mundo, sem dúvida alguma. Eu não me lembro de alguns segredos aqui. Ok, pelo menos eu sei que eu não... Ok, não era para eu quebrar o seu combo. Espera aí. Não, simplesmente completamente invencível. Ok, eu tinha esquecido completamente que era assim que isso funcionava, mas... Tudo bem, de uma maneira ou de outra. Vamos simplesmente acabar com todo mundo que está fritando aqui. E é, ok. A propósito, eu entendi um pouquinho melhor como acontece o rank. Tipo, você consegue triploar automático se você não levar dano em momento algum. O que, honestamente, realmente difícil de se fazer. E eu acho que, tipo, no fim das contas, o rank não importa. Afinal, então, quer saber? Tudo bem. Ahm... Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Segundo o mapa, eu consigo coletar tudo aqui. Mas eu não preciso de, tipo, algo específico. E também não preciso utilizar Crystal Wall aqui para fazer alguma coisa. Eu... Eu estou confuso sobre isso um pouquinho, mas... Quer saber? Tal confusão é aceitável. Oh, yeah. Eu tinha esquecido. Sim, sim, sim. O fato de essa fase ser cheia de espinhos também, provavelmente, é alguma coisa que muitas pessoas destestam. Ahm... Mas é, honestamente, essa parte aqui da fase sabe do que ela me lembra da fase do Blaise Hitman. Ok. Evidentemente, o Gui está errado, porque eu tenho que utilizar o Axel. Espera aí. Eu li direito. Eu li... Eu estou lendo direito aqui o que está sendo dito. Ok. Zero e Axel. E no final, você volta com o Zero e Axel. Ok. Ok. Ah, sim. Pega tudo. Eu acho que simplesmente o Guia não estava fazendo referência correta ao que era para fazer. Oh, isso aqui é simplesmente a armadura do Axel. Eu não tenho nada que fazer aqui com o Zero. Mas é, simplesmente, valentamente, honestamente, também. Eu acho que... Uhul! Eu acho que o que muita gente reclama é que você tem... Eu deveria ter utilizado o Axel ali. Não utilizar ele ali não foi algo sábio. Ok. Agora você... Yeah, beleza. Coletei ele e agora... Evidentemente, tem alguma coisa que eu preciso... Zero... Zero... Não morra, por favor. De modo algum. Pera aí, eu tenho a melhor arma? Não. Eu ainda não tenho a melhor arma do jogo para o Axel. Isso me incomoda, sem dúvida alguma. Tipo, o fato disso aqui exigir que você vá e venha também é algo que provavelmente incomoda bastante alguém. Mas, sei lá, eu simplesmente gosto desse tipo de gameplay aqui. Isso é bastante exigente. Não, isso... Não, isso... Sei lá, é meio que equivalente de gameplay de hack de Super Mario World, se você colocar isso em termos de Mega Man X. Então... E é claro que isso não me surpreende. Ahn... E é... Vamos deixar o A-Trans não utilizado por enquanto aqui. Ok. Beleza. E agora... O momento que todos esperavam. Isso aqui é extremamente estressante. Ok. Ahn... Deu um saltão. Ok. Eu tenho que apertar o botão aqui. Ok. Ahn... Você... Ahn... Oh, meu Deus! Eu não acredito que isso deu certo. Aquilo foi tipo um milagre. Ok. Tem... Tem alguma coisa errada ali. Eu acredito que tem alguma coisa realmente errada ali que eu não consigo adequadamente explicar. Ahn... Será que alguma coisa quebrou nessa versão específica do jogo pra fazer aquilo operar daquela maneira? Porque... Ahn... E é... Estranho. Aquilo foi... Oh, não! Aquilo absolutamente foi esquisito. Mas... De boa. E... Quer saber? Eu acho que... Essa arma... É potencialmente realmente boa. Ahn... Mas eu acho que eu provavelmente vou acabar morrendo... Quando... Eu chegar lá no... Ya! Ok. Atirando o suficiente completamente pra cima. Hum... Eu apertei o botão de dash acidentalmente. Oh... Isso foi uma vergonha das grandes. E quando tava simplesmente chegando ali no fundo... Eu acho que eu consigo compreender porque alguém teria raiva desse segmento da fase se ficasse morrendo constantemente. E certamente tem gente também que simplesmente se irritaria com todos os gabbos e etc. Que eu sei que eu poderia utilizar algum ataque elétrico para desligar ali. Só que eu não vou fazer isso. Porque eu sou teimoso. Apesar de eu ter o Axel aqui simplesmente completamente preparado para fazer exatamente aquilo. Mas olha só. Basicamente dá pra fazer aquele segmento inteiro sem levar dano se você quiser. Oh... E aqui temos simplesmente a sessão aqui no meio normal. E nada a ver com o Vile atacando a gente. Nessa mente eu simplesmente... Tô tão acostumado com o Vile te atacando especificamente aqui. Que... Yeah. Eu acho que tipo, não teve uma única vez que eu tenha jogado o Mega Man X8. Que não tenha tido o Vile aparecendo ali pelo menos uma vez. Será que isso aqui vai ser a primeira? Talvez. Ah, ok. O propósito... Ok. Primeiro trocar pro Axel. Para flutuar até aqui. Tipo, eu acho que ali é especificamente o motivo do Axel ser importante ali. Ok? Acaba com ele ali. E agora... Yeah, ele simplesmente fica desprotegido por detrás. Ok. Bom. Fantástico. Mais um Rare Metal adquirido. E agora nós temos o segundo auto-scroll vertical para baixo. Só que dessa vez é bem mais rápido. Então... Isso aumenta a diversão. Oh, yeah. Também. Novamente. Eu me lembro de ter morrido bastante quando eu era criança nesses segmentos. E... Ter que refazer isso aqui desde o início. Provavelmente não é exatamente algo extremamente popular entre a maioria dos jogadores de Mega Man. Só dizendo. Então... Yeah. Basicamente isso é o tipo de coisa que depende do tipo de jogador que você é. Oh! Eu fui atingido ali. Nessa mente não sei exatamente por quê. O Axel é simplesmente mais rápido por padrão do que o Zero, na verdade. Acredito que sim. Pra falar a verdade. O que faz sentido. Nessa mente... Isso é uma maneira interessante de equilibrar os personagens, sem dúvida alguma. Tipo... Eu imagino que o Zero deve ser bem mais pesado. Não, com certeza. O Zero... É bem mais pesado do que o Axel. Tipo... Usando um robô do Dr. Wily, o Axel é literalmente um dos robôs mais avançados que existem. Então... Yeah. Naturalmente ele é mais leve e mais rápido. Nesse jogo não faz tanta diferença, assim, deixar o Zero mais lento. Porque, tipo... Eu acho que ele tem um dash aéreo mais curto também. O que é algo notável. Mas... Yeah. Se você simplesmente ficar utilizando o dash o tempo inteiro, ele é tão rápido como sempre. Mas... Yeah. Eu não me engano que é simplesmente explodir tudo porque... Oh! Reploids descartados aqui em nome da justiça. Ao que ele está se referindo? Tipo... Tipo... Isso aqui. Esse lugar aqui é o equivalente de... Ahn... Dos fornos de indústrias que são utilizados para queimar documentos antigos. Você não me engano quando o novo mundo se torna... Ok. Simplesmente diálogo bem genérico. Quer saber? Uma coisa que eu gosto muito aqui no X8 é simplesmente o fato de, tipo... As discussões aqui entre os chefes e os personagens serem realmente curtas. Porque... Yeah. Elas não são quando... Ahn... Em todos os outros jogos. Então eles souberam exatamente o que fazer. Ahn... A quantidade de dano que eu estou fazendo aqui está longe de ser ideal, mas... Ok. Burn Rooster. A impressão minha é que você simplesmente tem mais quadros de invencibilidade do que de costume. Ou sei lá. Estou simplesmente utilizando muitos ataques que causam invencibilidade. Ok. O Axel está causando mais dano aqui e... Quer saber? Se eu for inteligente, eu vou simplesmente utilizar o Sabre. Yeah. Sem dúvida alguma. E tipo... Burn Rooster está tão cheio de... Efeitos de partícula que isso atrapalha também. A propósito... Meu, esse ataque dele aqui... Tipo, eu certamente não sou a única pessoa que acha isso aqui a coisa mais triste do mundo. Não, para falar a verdade... Tipo, se ele sobrevivesse depois do ataque combinado aqui, isso seria realmente triste. Na verdade, o que isso faz é simplesmente limitar a arena, limitar as suas chances de DCI e etc. E isso é notável. Ok, agora... Só para terminar, é claro, tem esse segmento aqui que você tem que sobreviver. O que, tipo, provavelmente é uma fonte de alto pânico se você tiver com somente uma vida aqui. Então... Yeah. E novamente, eu me lembro de ter problemas de botão de pulo não responder diversas vezes no passado. Mas aqui é tipo, simplesmente... Quando você aperta o botão e o botão faz o que você quer que o botão faça... E é... Isso não é tão ruim assim, no fim das contas. Se bem que, para falar a verdade, eu nunca realmente achei isso aqui tão ruim para início de conversa, mas... Tudo bem. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Ok. Tem mais algum metal vermelho que a gente possa coletar? Acredito que não. Seria legal colocar uns metals roxos aqui para você se arriscar um pouquinho mais. Olha ali. Tinha um metal vermelho ali, de fato. Ok. Isso é uma sequência meio que desnecessariamente longa, na verdade. Quer saber? Tudo bem. Ok. Agora eu consegui o Encoogen, que eu nunca vou utilizar, e o Flame Burner, e o Meltcreeper. E, honestamente, eu acho que eu provavelmente deveria ter tentado utilizar algumas das técnicas do Zero. Olha, eu simplesmente me esqueci completamente de boa parte das técnicas que o Zero utiliza, o que é algo, sem dúvida alguma. Mas, ok. Vamos comprar a Pickleberry de novo. Olha, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Ei! Lifetank! Olha só! E agora a gente comprou isso. E um Weapon Tank. Realmente incrível. Quer saber? Vamos ver, gente. Ah, comprar a Pickleberry e Escape Boost. Evidentemente é algo útil, considerando tudo. É interessante que dá para você deletar chips, se você, assim, desejar. É realmente esquisito. Mas, ahn... Spike Walker não é tão útil... Ahn... Oh, peraí! Oh! T-Breaker! Yeah! Prioridade, sem dúvida alguma, é comprar armas para o Zero. E agora eu imagino que... Intermission! Correto? Não... É que simplesmente bravo, porque é o Sigma de novo. Mas estava atrás de todo mundo, né? E... Ok. Isso aqui é simplesmente... Completamente redundante, na verdade. Yeah! Yeah! Simplesmente... Exorcitado. Sem intermission até agora. Eu estou sinceramente chocado com essa realidade. Ok. E agora... Ahn... Gravity Antonion é a próxima fase que a gente deve ir. Justamente eu estou acostumado a simplesmente... Ok. Zero... Yikes. Crystal Wall... Mais Buster... Ok. Basicamente não é nada super complicado ali. Ahn... O que eu ia dizer? Boa pergunta. Eu tinha algo pertinente a dizer, mas que esqueci. Oh yeah! Eu costumava fazer a fase do Gravity Antonion como tipo... A segunda ou terceira, como vocês devem se lembrar certamente do último episódio. Quer saber? Simplesmente vão utilizar o X. Ahn... Como eu já tinha deixado bem claro, o X é o cara que é mais capaz de completar... Pera aí. Ahn... Vão ter metals aqui, né? Não. Isso aqui vira sala em 70 graus e não em outros... Pera aí! Você não precisa do... Axel? Ahn... E eu estou realmente acostumado a fazer essa fase com Axel. Talvez... Ahn... Hum... Ok. Eu acho que é tecnicamente possível fazer com o Axel, mas exige que você faça algo mais complicado. Sinceramente, eu não tenho certeza agora. Ahn... Ok. É isso que acontece quando você segue um guia ao invés de seguir a sua própria memória. Ahn... Sacanagem do Axel simplesmente carregar o Buster dele ali enquanto o tempo estava parado. Ahn... O Buster é tão quebrado. Eu gosto do fato do Axel aqui ser meio que insanamente poderoso nesse jogo. E tipo... Mesmo sem armadura... Yeah! Demora mais! E etc. Sem dúvida alguma. Mas isso não é exatamente a pior coisa do mundo. Mas enfim... Está na hora de... Ahn... Simplesmente, a gente tem que... Utilizar pulos do custom zero aqui, não é? Não! Porque aqui ainda não é o lugar... Especifico ali. Ok. Tudo bem. Ahn... Ou... Sim! Para falar a verdade, a sala alternativa... Sala alternativa? Que? A sala... Ahn... Que tem uma lutinha que serve como checkpoint ou sei lá, pelo menos uma atividade. Ahn... A pior parte do... Do jogo inteiro. Aqui em termos do Mega Man X8. Simplesmente pelo fato daquela... Dessa linha, dessa fase, não funcionar direito. Funcionar de uma maneira extremamente antinatural. Ahn... Simplesmente pelo fato de tipo... Você ter que parcialmente se esmagar. E tipo... Eu acho que basicamente todo mundo que tá jogando esse jogo... Tem trauma causado pelo... Pela fase do Metal Shark Player. E... Pensa... Ok. Se isso... Se um teto que tentar esmagar a gente, ou um bloco, etc... Tentar... Ahn... Me esmagar... Eu realmente devo, com toda a certeza deste mundo... Ahn... Não deixar aquilo encostar nem na cabeça do personagem. Mas você sobrevive quando isso acontece... E... O Vile decide aparecer aqui... Para... Ahn... É realmente contigo. Tipo... Eu já lutei vezes suficientes... Sai pra lá, Boba Fett. Uou! Ok, Boba Fett. Você sobreviveu àquilo. Eu tô sinceramente surpreso. O... Uh! Ok! Os cabos ali estão conectados... Em... Alguma coisa que ele está utilizando nas costas. Ok. Eu... Tava em dúvida sobre o que raios... Agora não estou mais em dúvida sobre o que raios. Ahn... Yeah. O que que é pra acontecer aqui? Oh, não. Pra falar a verdade, você não simplesmente... Uh! Vamos lá, Prickle Barrier. Você não simplesmente deve cair aqui porque o bloco caiu... Yeah. Yeah. Ok. Isso certamente não é uma coisa que exige... O Axol. Peraí, não era... Não era aqui que... Você... Pegava... Uh... Eu... Me lembrava dessa tela ser... Onde você... Pegava... O... O... Capacete? Não é? Eu sou burro. E eu revelei aquilo ali. Ok. Você cai aqui... E agora você salta e... Vamos pôr! Aqui eu venho! Ok. O que que é pra acontecer aqui mesmo? Oh... Estou confuso. Estou realmente confuso agora. Oh! E eu... E eu sou burro também. A propósito... Aquele era tipo... A situação perfeita. Ok. Eu precisava de dois blocos. Era isso. Eu estou simplesmente... Acostumado demais... Com... Uh... Outras maneiras de fazer isso. Ok. Você vai pra cá... E aqui tem... Eu estava completamente correto. Eu não estava errado. Eu só... Não tinha me lembrado que isso tinha a sua própria salinha isolada. E aquele teleporte lá em cima era o... Ah, quer saber? Tanto faz. Esse capacete é o capacete que é tipo... O capacete do Mega Man X1. Exceto que a grande diferença... Desse... Desse... Uh... Você pode ficar em pé do lado de Spinos nesse jogo? Como é que eu nunca tinha descoberto isso até agora? Eu nunca soube disso até agora. Oh meu Deus. Ahn... Ahn... E agora isso significa que eu sou meio forçado a tipo... Jogar isso aqui. Uh... Ok. E agora a gente fica de cabeça pra baixo aqui. E a gente fica de cabeça pra cima aqui. Uh... Tem alguma coisa aqui embaixo? Eu vagamente me lembro... Ok. Isso aqui ainda não é a sala do Axel. Essa aqui é a sala... A qual você utilizaria o Axel. Ahn... É aqui que... O que que é pra eu fazer aqui exatamente? Quer saber? Deixa eu ficar aqui de cabeça pra baixo. Porque eu acho que... Tudo fica mais seguro. Dessa maneira. Oh! Isso aqui não exige... De maneira alguma o Axel. Isso só... Deixa as coisas mais simples. E você pega um Metal Rower. Uh... Roxo então... Tudo deu certo. Ok. Eu... Realmente estou me lembrando... De muitas coisas... Do modo errado aqui. Ok. Quer saber? Vamos suficientizar o Axel aqui. E a melhor... Uou! Eu tinha esquecido... Tipo... O quão útil... É esse capacete. Tipo... Olha a quantidade... Aquilo mata um dos Shield Attackers... Em um único pulo. Tipo... Isso é útil. Isso é útil pra caramba. E agora... A gente chega no chefe? Sim! Tch... Oh meu Deus! Eu me lembrava tão pouco da fase do... Antonion. Chega a ser algo triste... De se dizer, mas... Ahn... Sim... Ele... Se tornou Maverick... E o diálogo... É realmente curto... E ninguém tá afim... De falar nada contra o outro. Ok! Axe! Tá na hora... De acabar com ele! Gravity Antonion... Ahn... Uuuh! Com seu super ataque... Definitivamente... É um Maverick... Que... Se torna... Um... Problema! Oh yeah! Eu tinha esquecido completamente... Que ele... Ahn... Tinha esse... Buraco negro aqui... Ok! Dá um swag... Tipo... Você leva tanto dano... Quando você é atingido... Por... Isso aqui... Que chega a ser absurdo... A propósito... Ahn... E é por isso... Que... Eu... Comprei o chip... Que permite que você... Ok! Tiro carregado... Oh! Tiro carregado... Atravessa! Hum... Às vezes... Sem dúvida alguma... Ok! Lastamente... Antônio... Aquilo foi meio que um teleporte... Mas tudo bem... Ok! Isso aqui... É tipo... Anti... Intuitivo... Aí... Viu? Porque... Basicamente... Aquilo aparece... Oh! Peraí! Eu não... Eu não tenho... Coisa suficiente... Ok! Deixa eu... Ahn... Se eu levar... Ok! Beleza! Oh! Yay! Você não... Leva da... Ok! Vamos utilizar o zero... Aqui... Perfeito! Ok! Ter utilizado o super ataque ali... Contra o Vile... Não foi exatamente a coisa mais inteligente que eu poderia ter feito... Sem dúvida alguma... Mas... Tudo bem! Deu certo! Deu certo! E é isso que importa no fim das contas! E agora... A gente consegue... A melhor... Arma especial do zero aqui... O que é fantástico! Sem dúvida alguma! E meio... Necessário... Para a fase do... Object Sunflower... Mas... Não, não é! Isso aqui é o Gil Hazan! Ahn... Quem é que tem o ataque de... Ficar girando? Eu acho que eu já peguei o ataque de... Ficar girando! Quer saber? Ahn... Tanto faz! Eu acho que só tem uma coisa para coletar na fase do... Gravity Antonion... Peraí... Gravity Antonion? Eu queria dizer... Do Trilobite... Que agora eu posso pegar... Ok... Life Charge... Eu não estou interessado em utilizar isso... Quer saber? Vamos ver... O Zero tem alguma arma nova? Ohho! Cane Knuckle... E... Be Fan... Eu já comprei o T-Breaker... Peraí... Por que eu não utilizar o T-Breaker contra os Shield Attackers? Não é... Tipo... O propósito inteiro deles... Ah... Quer saber? Tanto faz! Speed Recovery para você... E... Quer saber? Eu acho que está na hora de eu começar a comprar Shen Combo para todo mundo... Porque isso vai ser importante para o ranking da fase do Optic Sunflower... Então... Yeah... E... Weapon Converter realmente não é útil de maneira alguma... Aqui no jogo, na verdade... Ok... Tudo bem... Comprei tudo que era para eu comprar... E agora... Vamos ver se... Intermission vai acontecer... Ou não... Oh yeah... Tem que ir para a seleção de estágios... Zero... Ok... Player está preocupada com Zero... E... X explica eventos de Mega Man X5... Ah... Primeira vez... Honestamente parece que se passou um tempo tão grande entre X5 e X8... Quando... Na verdade não... Considerando que... Foram um monte de jogos extremamente rachados... Sem Intermission novamente... Eu não sei o que está acontecendo... Tem alguma coisa... Extremamente... Anormal... Acontecendo aqui... Não era para eu... Retornar para a primeira fase... Ah... Não... Para falar a verdade... A gente vai retornar aqui para a primeira fase... Com... O... X e o Zero... Ah... Não... Só o X... E mais alguém... Porque... Ah... Agora a gente tem o capacete... O que significa que a gente pode pegar a peça aqui... Então... Fantástico... É... Eu posso simplesmente... Sair correndo... Sem ligar para absolutamente nada... Isso... É a melhor maneira de você seguir em frente... Certamente... Sim... Sem se preocupar com nada... Ah... Qual é o propósito mesmo do capacete... Da Hermes? Agora que eu estou pensando... Boa pergunta... Eu vagamente me lembro dele ser útil... Mas... Ah... E é... Igual eu disse... Eu vagamente me lembro... Dele ser útil... Ah... E não muito além disso... Ou peguei um Axel... Eu... Pensei que eu fosse... Ah... Pegar o... O Zero... Mas... Não... Definitivamente não... Ok... Tudo bem... Tudo bem... A gente... Continua com os combos aqui... Utilizando o capacete do X... E tudo vai dar certo... No final... É claro... É a primeira fase... Com o primeiro desafio... Aqui no meio... É claro... Claro que isso vai dar certo... Honestamente... Morrer aqui... Nessa sala... Seria uma proeza... Uma proeza que certamente alguém fez... Mas tipo... Ah... Sei lá... Eu... Imagino que... Ah... Yeah... Imagino que... Sei lá... Uma criança que... Tem... Uns três anos... Estar jogando pela primeira vez... Ou coisa parecida... E não entende... Conceitos de apertar botões... Etc... Ah... O que é necessário... Aqui mesmo... Meltcreeper... Ok... Alguma arma de fogo... Ah... Não... Só isso... Alguma arma de fogo... E mais nada... Então... Yeah... A gente tem que simplesmente... Passar pelo autoscrawl... E tudo vai dar certo... E pelo menos... Acredito que a gente vai coletar... Algumas coisas mais... Aqui... São úteis... Ah... Peraí... Eu já tenho... Tipo... Uma armadura completa aqui... Eu não tenho certeza... Ah... Uma coisa que eu sei... É que eu acho que os bônus... De armadura completa aqui... Não são exatamente... Os melhores do mundo... Tipo... Eu sei que... Uma das armaduras consegue um... Giga Crash... Como bônus... E... A outra... Peraí... As duas não tem seus próprios... Giga Crashs... Ah... Eu esqueci completamente... Ok... Não estou com zero... Não deu pra pegar aquele Metal... Triste... Mas tudo bem... Ahm... Eu preciso coletar... Yeah... Eu tenho que lutar contra... O grandalhão ali... Antes de... Qualquer outra coisa... Ahm... Não... O robô ali estava... Se eu tiver cuidado... Eu vou acabar morrendo... De uma maneira vergonhosa... Talvez não... Quer saber... Deixa pra lá... Vamos simplesmente seguir... E pronto... Ok... Eu vi algo a dizer sobre... Quer saber... Tanto faz... Deixa eu simplesmente... Farmar um monte de Metal aqui... Isso... É mais importante... Do que tudo... É... É... Gente... Sai esclameando... Aí dizia... E sai esclameando... Ele fica bravo... Aí a gente... Ups... Meu... Você é... Lançado tão longe... Quando esse... Robô te atinge... Que chega a ser absurdo... Oh não... Os Metal aparecem... Depois de um tempo... Ok... Nunca realmente tinha reparado nisso... Mas tudo bem... Meu... Isso realmente não precisava estar atrás do... Meltcreeper... Mas tudo bem... E agora nós temos... Corpo Ícaro... Eu acho que é... Isso que eu coletei... Oh... Eu tô com a armadura completa... Pra falar a verdade... Eu não tô com mais nada equipado ali... O que significa que... Pera aí... O que que eu uso pra utilizar o Gigatech mesmo? É... Eu tenho que... Selecionar o Gigacrash... Então apertar o triângulo... E... Isso simplesmente não é muito útil nesse jogo... Mas... Ei... Existe... E isso... É... Incrível... No próximo episódio... Nós retornaremos bastante... Em fases da mesma maneira que... A gente já retornou aqui...